Será que é possível usar a lei da atração para ajudar outras pessoas? Você pode fazer um pedido ao universo para beneficiar um filho, sua mãe, seu pai, seu cônjuge ou um amigo? A resposta é que sim. É possível pedir algo em benefício de outros. O pedido não precisa ser somente para si mesmo, mas existem algumas regras que precisam ser respeitadas para que o pedido funcione. Eu sou Cíntia Brunelli e eu te convido a se inscrever no canal porque eu estou preparando muito conteúdo importante para você. Vou te ensinar como fazer uma cocriação para outra pessoa. Nós podemos ajudar a atrair coisas boas e também coisas ruins para os outros. A vibração que você emite vai ajudar a criar algo, somado também ao que o outro já está vibrando. É o mesmo caso da oração. Quanto mais pessoas orarem por você, mais coisas boas podem se manifestar na sua vida. E é claro que se a sua energia estiver positiva, o efeito das orações vai ser potencializado. Para conseguir fazer uma manifestação, uma cocriação para outra pessoa, o primeiro passo é você ser capaz de cocriar para si mesmo. Se você ainda não domina a lei da atração nem para si mesmo, você dificilmente vai conseguir fazer uma manifestação para os outros. Então se você ainda não sabe muito bem como fazer o universo e realizar os seus pedidos, a minha melhor recomendação é você se inscrever aqui no canal e maratonar os vídeos, porque você vai aprender muita coisa para ser um expert na lei da atração. O segundo passo é você visualizar qual situação você deseja para essa pessoa que você quer beneficiar. Imagine que você queira ajudar um filho que está desempregado. Você não deve enxergar esse filho como um coitadinho ou ficar todo desesperado porque ele está sem emprego. Não, você deve visualizar qual seria a situação ideal para ele. Bem empregado, satisfeito, ganhando bem, feliz, realizado. Você vai imaginar o seu filho sorrindo, tranquilo, contente, tendo dinheiro. Vamos imaginar uma outra situação. Uma mãe preocupada porque o filho está usando drogas. Ela não deve enxergar o filho como um fracassado ou como um caso perdido. Não, ela precisa visualizar o seu filho saudável, limpo do vício, tendo uma vida direita. Ou imagine que o seu filho esteja com uma depressão ou com uma outra doença. Você deve visualizar o seu filho curado, bem de saúde, feliz, tranquilo. Você deve visualizar a situação que você quer ver manifestada. E você pode também criar uma frase positiva para você repetir para si mesma como uma afirmação sobre essa outra pessoa. Por exemplo, filho, você é um abençoado. Filho, você é um sucesso. Filho, você é totalmente saudável. Você vai adaptar a frase de acordo com a situação que você quer ver manifestada. Faça as frases sempre no positivo e no presente. Nunca com desespero. Lá no treinamento Mestres do Universo, eu falo muito mais sobre isso. O link está na descrição do vídeo. Imagina a situação da mãe cujo filho está usando droga. Ela não deve dizer, Deus, meu filho está nas drogas, me ajude, eu não sei o que fazer. Não. Ela deve mentalizar o filho saudável, limpo e deve pensar em frases que digam, Filho, você tem muita força. Você consegue superar. As frases devem ser no positivo e no presente. E você precisa ter muita fé e muita constância para repetir essa técnica todos os dias. Todos os dias você vai visualizar essa pessoa em uma situação melhor. E você vai repetir frases para influenciar a situação do outro. Sempre com muita convicção de que vai dar certo. Você vai fazer a técnica já agradecendo a Deus ou ao Universo por essa bênção. de ajudar essa pessoa que é importante para você. Agradecer antes de receber é mais do que gratidão. É fé. Depois não esquece de voltar aqui no canal para contar os resultados da técnica. O seu relato pode ajudar outras pessoas que vão assistir esse vídeo e precisam de inspiração. Eu vou voltar aqui no canal em mais vídeos sobre esse assunto. Então inscreva-se. Porque senão o YouTube não avisa quando tem vídeo novo. Recomendo também que você assista aos vídeos recentes que foram publicados aqui. Tem muito vídeo para te ajudar a dar saltos na sua vida. Faça a Maratona Cintia Flix aqui no canal. Vou deixar indicação de playlist para você clicar e maratonar. Até. Até.